Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o Eder, da Many Dog Training. Hoje a gente está aqui na praça, a praça não está tão cheia assim, e a gente está com a sol. Então, tudo aquilo que a gente vem fazendo dentro de casa, num ambiente mais controlado, a gente resolveu fazer aqui num ambiente público, apesar da praça não estar tão cheia, mas ainda tem um movimento aqui ainda. E a gente queria trazer esse momento para vocês, e fazer com que esses fundamentos que a gente está treinando dentro de casa constantemente, que é o exercício passivo, ele se torne real aqui fora. Então, a gente está aqui simplesmente sentados, eu estou com um pouquinho de distância dela, porque a todo momento ela fica pedindo colo, não que pegar o seu cachorro no colo seja uma coisa errada. Só que a gente tem que conter aí, dar um pouquinho de limite a isso, porque se você ficar muito tempo com o cachorro em cima de você, no teu colo, o cachorro vai acostumando com isso, e quando ele não tiver isso, ele vai começar a criar uma ansiedade, uma ansiedade por separação. Então, o que a gente espera aqui da sol? Que ela simplesmente ignore todo o contexto que está acontecendo aqui, apesar do movimento ser pouco, mas ainda há um movimento. Tem bastante estímulos, tem alguns cheiros e tem alguns cães aqui circulando pela praça. Então, o que a gente precisa? Simplesmente isso aqui. Eventualmente eu venho aqui, posso ler um livro, como vocês já viram nos stories, posso tomar uma água de coco ou simplesmente conversar com alguém. Mas quero realmente que isso fique registrado junto com ela. Então, eu quero trazer o meu cachorro a todos esses eventos. Eventualmente a gente vai para um lugar mais cheio depois, mas tudo começa assim, tá? Step by step, um passinho de cada vez. E aí a gente vai condicionando, a gente vai dando essa liberdade maior para o cachorro, tá? Com um pouquinho de distância, para que a gente consiga trazer de volta aí aquela sensação neles, né? Uma sensação de autonomia, uma sensação de não dependência. Então, por isso que a gente coloca um pouquinho mais distante, tá? Então, a gente está aqui na praça, só quero que ela ignore, que ela permaneça assim, tá? Então, o que eu vou fazer? Ficar um pouquinho aqui sentado. E daqui a pouco eu começo a dar umas voltas aqui, já treino um pouquinho de posição na caminhada, tá? Tudo aquilo que se faz numa praça. A gente dá uma volta, a gente curte um pouco a natureza, tá? E o que a gente espera? Simplesmente esse equilíbrio aqui, ó. Para que eu possa fazer as coisas, para que eu possa curtir esse passeio, né? Isso aqui não é uma caminhada nem nada, é só um dia que eu resolvi sair com o meu cachorro e vir à praça. Então, é basicamente isso que a gente quer, tá? Hoje eu estou com ela aqui, usando alguns equipamentos, tá? Então, eu estou com a E-Color e estou com uma guia aqui para dar a direção, tá? Então, vamos fazer um teste. Vamos andar um pouquinho. Aqui, vem. Então, para o negócio aqui ficar, né? Continuar nesse ritmo de paz e tranquilidade. Eu não quero que ela vá e saia correndo na minha frente. Eu não quero que ela invada o espaço de outras pessoas ou de outros cães, né? Como eu bem disse, a praça está um pouco vazia. E esse ambiente aqui, ele é bem propício para esse começo de exercício aqui fora. Então, por mais que não tenha pessoas, por mais que não tenha cães aqui, eu tenho que ter isso aqui, ó. Isso aqui é o momento que eu dou minhas corrigidinhas, tá? Vem. E aí, a gente faz aqui a caminhada, tá? Algumas crianças brincando. Ó, não quero que ela engaje. Tá? Simplesmente, simplesmente, eu quero que ela me acompanhe. Tá bom? Posição na caminhada para a gente guardar e zelar pelo nosso cão. Tá? Eu recomendo que vocês tenham essa posição, principalmente quando vocês estiverem andando na calçada, tá? Existem vários relatos aí de pessoas que estão andando com seus cães na calçada e sem perceber o cão que está dentro da casa, pelo portão, através do portão, ele consegue fisgar nosso cachorro. Eu já vi muitos acidentes acontecendo. Inclusive, recentemente, aconteceu com um amigo nosso. Tá? Então, é extremamente importante que a gente zelhe aqui, ó, pelo estado íntegro, tá? Mental e físico dos nossos cães. Então, por isso que a gente pede, que a gente recomenda que seja feita essa caminhada. Tá? Então, a gente deu umas voltinhas aqui, que é o que a gente precisa. Vamos migrar de um banco para o outro. Senta. Ficar um tempinho aqui desse lado. As crianças que tentaram ali engajar, mas a gente não pode, já é uma regra. Tá? Então, o cachorro está em treinamento. No caso da Sol, ela está em treinamento. Não quero que outras pessoas invadam o nosso espaço. Tá? Então, isso é bem importante. É legal que a gente zelhe por isso também, tá? Então, respeitar ali o momento íntimo das pessoas e respeitar o momento íntimo do cachorro é bem legal, é bem importante, tá? Sem contar que inúmeros e inúmeros acidentes acontecem também. A gente está aqui para orientar. Tá? Então, a gente vai continuar aqui um tempinho. Em breve, eu vou trazer, em breve não, né? Talvez hoje ou amanhã a gente vai trazer o Marte que ainda está na escola, tá? No processo ali, com uma cadeirinha, andando para lá e para cá também. Provavelmente a praça vai estar um pouco mais cheia. E é isso aqui que a gente espera. É isso aqui. É esse momento aqui. Tem um monte de cachorro latindo lá do outro lado. Ela não está latindo, ela não está correspondendo isso. E é simplesmente isso. Esse momento de paz. Tudo aquilo que a gente já vem fazendo dentro de casa. A gente espera com que o cachorro se comporte assim, tanto dentro de casa, ao receber uma visita, ao chegar um motoboy, ao chegar pessoas ali brincando no portão. Então, aqui eu já dei uma corrigida, tá vendo? Somente com a voz. Então, eu não usei nenhum equipamento, não dei nenhum tranquinho. Só corrigi. Eu não quero que ela saia desse estado e vá responder o que está acontecendo lá do outro lado. Talvez vocês não escutem por conta do microfone, ele está apontado para a minha boca, mas tem uma porção de cachorro ali que está latindo, está fazendo uma hora ouê. Então, o que a gente precisa disso aqui? Tanto dentro de casa, quanto fora de casa, em um ambiente mais público, quanto em um ambiente mais fechado, como um restaurante. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente treina, mais ou menos isso que a gente quer passar para vocês, deixar esse recado. É muito legal quando a gente tem essa parceria. Então, você tem um cachorro dentro da sua casa, você quer sair e dar uma volta, a gente vê inúmeros casos de cachorro que não dá paz. A pessoa senta no banquinho, quer simplesmente curtir ali a brisa, mas o cachorro fica cheirando tudo, fica puxando toda hora. Isso realmente não é legal. A gente já sai para dar uma distraída e sim, a gente vai dar uma volta, vai deixar ela explorar, que tudo tem que ter um equilíbrio, nem tudo é isso aqui. Então, a gente mostra essa parte, enfatiza essa parte, porque é justamente a parte que vai dar paz ali para qualquer dono. Então, um dono que tem o cachorro equilibrado, dificilmente, raramente, esse cachorro vai parar na rua ou em qualquer entidade por aí. Tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Estou aqui com a Sol. Olha, tem um cachorro ali. Estou aqui com a Sol. O cachorro vai querer vir. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham curtido. É só um pedacinho do nosso treinamento intensivo. Daqui a pouco, a gente vai trazer também o pequeno Marte para fazer parte disso. Ele é um pouquinho mais agitado. A Sol também é bem agitada, mas, por enquanto, ela ainda não mostrou essa agitação toda. A dona dela já chamou você de falsa, viu? Falou que você é uma falsa. Mas, nada disso, ela já está se comportando ali de acordo com o que a gente vai modelando. Quanto mais a gente treina, mais a resposta, mais a gente vai criando um modelo de resposta. E o modelo de resposta que a gente espera é esse aqui. Tá bom, galera? Então, fico por aqui. Muito obrigado por acompanhar nosso conteúdo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Se for pertinente a vocês, peço que vocês compartilhem esse conteúdo. Peço que vocês curtam esse vídeo. E, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai fazer o maior esforço para responder vocês. Tá bom? Fico por aqui. Até mais. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.